Fala aí galera, beleza? Galera, bora continuar aqui, naquela parte da parada que... Eu não tinha entendido muito bem, porque eu não tô entendendo, cara. Tipo, eu tenho que tomar cuidado pra não ser visto aqui. Ó, aborte a missão. Você tem que fazer o que, gente? Eu não tô entendendo muito bem. Quando eu falo, aborte a missão de fazer o que? Será que agora tá dando certo? Porque é inimigo? É inimigo. Errei. Todas as estações estamos comprometidas. Abortem, abortem! Ah, o cara ia falhar dessa presença. Eu não tô entendendo, cara. O cara já tá dando checkpoint de uma parte mais pra frente. O cara se deixa o Gideon morrer. Cadê o Gideon, velho? Eu vou até... Ó, cadê o Gideon? É aquele de cima? É, que eu vou até ficar de olho nele. Vale, ó, amigo. Vale, ó, amigo. Esses dois? Quais? Esse aqui? O lado de vidro do atro. Você quer o quê? Indicar, incursão, muda. Chegar, metendo num bala aqui. O bagulho é bem forte, esse drone aqui, né? Você quase estourou o tempo nessa. Precisa ser mais rápido. Ative o tempo. Todas as estações. Aviso que parece que Yates começou a reunião. Entendendo, Robert. Prepara a alfa. Não quero perder a grande venda. Copiado. Atire nos dois. No alto da cidade. Atire nos dois. Meu Deus. Tô até perto. Tem um colátero aqui, ó. Ó, ó. Mais que confirmada. Preciso tirar a caveada pela porta. Para que a alfa possa entrar. Acione o alarme de carro. Acione o alarme de carro. Ih, fiz... E não fiz certo. Fazia exatamente o que ela fala com o... Mais que confirmada. Preciso tirar a caveada pela porta. Para que a alfa possa entrar. Acione o alarme de carro. Caveada em movimento. Wasp, acerte os três indo para o carro. Beleza. Beleza. Reunião qual? Essa aqui? Aguardem a inserção. Segure o fogo até o meu sinal. O que você sabe? Tomamos uma propriedade bancosa. Você nunca entregará o carregamento para o teste final. Só de olho que é, pá? Você tem dois dignos. Agnes, bora. Eu, eu, eu. Eles farão tudo o que puderem parar. Vocês farão isso. Enquanto discutimos, o doutor sussurra segredos para o amigo. Nele. Ele não vê força na nossa causa. Será que é nele? Agnes eliminado. Alfa, ele se morri em rebaixo. Lembro a retina. Negativo. Não é o AIDS. Não é o AIDS. Eita. Vai explodir. Evacui ação. Caralho. É uma merda f***dida agora, cara. Alfa, responda. O duble de corpo estava armado para uma explosão remota. Temos um homem ferido. Repito, homem ferido. O buraco vai meter bala agora. Oferece apoio ao Franco Tirador e seus aliados. Quanto, precisamos de cobertura. Vou metendo bala aqui. Você vai pegar esses caras aqui? Como patinhos. Nossa, é arte para o caralho. Alerta de mísseis. Ih, não estou me loucando o quê? Caralho, o bambu não se movimentou. O que aconteceu? Alfa, responda. Todas as equipes com o AIDS. Todas as equipes com o AIDS. Caminhão para o sul. Tente de vista. Gideon, Gideon, Gideon. Gideon, Gideon. Gideon, Gideon, se inscreveu vindo. Sigam o AIDS. Merda, precisamos ir. Bagulhete ficou tenso. Mitchell, descendo a escada na rua de trás. Precisamos cortar o AIDS. Bravo, aviso que a KVA acertou a sua posição. Eita. E já está ligado que estava aqui. Cadê o KVA? Cadê os inimigos? Adiante. Cadê o KVA? 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 Por aqui. Vamos. Vamos usar os pecos de trás para cortá-lo. Trapo. KVA a caminho. Se visem, go. Saiam do caminho. Entrem e fiquem aí. Contato. Até as horas. No movimento. Arroca o corpo. Contato. Ação do arroca. Precisamos do arroca. Cuidado com os civis. Beleza. E depois já vai ter uma atenção que às vezes eu... Sempre, sem querer se confunda, ativo no civis. Beleza. Acabou a munição aqui. KVA, a caminho. Caralho. As duas horas. Tinha nem uma galinha, né? As duas horas. O anem varou a bala, né? Alpha, estamos tendo muita interferência. Geral inimigo. Qual é o seu status? Estamos cheios de KVA. Continue avançando e tente cortar o ars. Entendido. Deu que dá pra usar os esqueletos aqui, né? Caralho, velho. Do nada que aparece, me deu uma sucão ali agora. Saiam do caminho. Entrem e fiquem aí. Contato. Logo supressivo. Em movimento. Precisamos de ter um... Isso é cara civil, né? Nem me sou falhado. Cuidado com os civis. Vem. Contato. Algo morto. Eles estão recuando. Reforça os inimigos. Alpha, estamos tendo muita interferência. Qual é o seu status? Estamos cheios de KVA. Continue avançando e tente cortar o ars. Entendido. Contato no telhado. Contato às 11 horas. Contato às 11 horas. Essa minha... Até dá pra usar de lança, porque ela tem um recorde bem chatinho. O inferido. Caralho. Inimigos. Jaleiro no primeiro piso. O cara não é mais não? A seis horas. Mudando o primeiro piso. Vou esperar um pouquinho a vida aqui. Jogando granada. KVA, janela do segundo piso. A gente volta às 11 horas. Eles estão indo embora. Algo morto. Algo morto. Algo morto. Algo morto. Que inimigo? Ah, não é ela. Eita, errei. Algo morto. Foguetes. Acabe com eles. Algo morto. Algo morto. Beleza. Bastece munição. Beleza. Caraca, velho. Me expus muito agora. Nossa, mancada agora, velho. Aí, às vezes, eu chego assim. Né? Achando que posso limpar o lugar. Quando eu vejo, tô quase manhando. No... No modo, acho que o veterano é mais difícil que nem sonhando, né? Se consegue chegar assim no... No meio, né? Parece que a 12 aqui. Caralho, velho. Essa mulher também não faz nada. E o cara tá viú, velho. KVA, na sacada. Jogando granada. Eles estão recuando. Fogo! Fogo! Então, pessoal. Eu nem contei muito bem o tempo aqui agora. Mas vou ficando por aqui. Então, é discutindo o próximo episódio, galera. Então, galera. Por favor, dê seu like. Compartilhe o vídeo favorito. E se inscreveu no canal, que com certeza o vídeo é melhor, Jorão. Valeu, galera. Fui! E aí E aí E aí Obrigado.